Oi, eu sou a Thalita Pencal, cabeleireira do Estúdio W de Enópolis e eu vou apresentar para vocês a linha Extensionist da Kerastase. A linha Extensionist da Kerastase é indicada para clientes com cabelo danificado que buscam crescimento e fortalecimento. Em 3 meses de uso, você conquista até 4 cm de comprimento. Essa linha tem um programa de treinamento. Consiste em um tratamento realizado no salão e depois você continua fazendo a manutenção em casa, durante 3 meses, com uma visita a cada 30 dias. Começamos o ritual com o Ban Extensionist. Ele contém creatina R, que é a sua principal tecnologia, e taurina. Após banhar, eu retirei o excesso de umidade do cabelo com uma toalha e apliquei o suan número 1. Ele é rico em taurina, que estimula o crescimento, e ácido cítrico, que é um regulador do pH. Após aplicar o suan número 1, eu sobrepuso o suan número 2, que contém creatina R e ácido maleico, que cria uma blindagem anti-quebra para os fios, e deixei pausar por 10 minutos. Após o tempo de pausa, enxaguei. Na cadeira, eu apliquei 3 pipetas do Cero Extensionist, que é rico em ceramidas e otimiza os novos fios do couro cabeludo. Para finalizar, eu aplico o Serrum Terrafiste, que é um protetor térmico. Na linha de Home Care, além do BAM, do Fondam e da Máscara, contém o Serrum, que deve ser usado duas vezes por semana para obter o crescimento desejado. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Não deixem de curtir o vídeo e se inscrevam no canal. Tchau! Tchau! Tchau!